Fiz o meu papel, eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel, fui fiel Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida, a vida continua E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bichoteiria Das mentiras, das palavras doces, fica o calor do teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto esconde o coração vazio Um alô aí pra galera que tá me acompanhando aqui Diretamente do Teatro Municipal de São José do Brejo do Cruz Música 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 Legenda Adriana Zanotto